Ao longo dos últimos meses, tivemos a oportunidade de analisar os fundamentos das acusações que pesam sobre a presidente afastada Dilma. Não ficou pedra sob pedra. Todos os fatos foram apurados. A acusação foi ouvida, a defesa foi ouvida. No processo que culmina com a presente sessão, presidida de forma firme e equilibrada pelo excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Merece nossos aplausos o senador Antônio Anastasia, que produziu relatórios didáticos, convicentes e ricos em evidências da problemática e traumática segunda passagem de Dilma Rousseff pela Presidência da República. E são traumas que sentimos até agora. Nossa economia luta para se recuperar da era Dilma. Em 2015, tivemos PIB negativo de 3,8%. E em 2016, vamos pelo mesmo caminho. Este é o legado de Dilma Rousseff e do PT para o Brasil. Aumento do desemprego, retorno da inflação, orçamento em déficit, desaceleração industrial, despesas públicas descontroladas. Em resumo, uma economia paralisada, desfazendo um trabalho de anos, iniciado com medidas como o Plano Real e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sras. Senadoras, Srs. Senadores, para vencer as eleições de 2014 e perpetuar o projeto de poder do PT, Dilma distorceu os fatos como pôde, usou de todas as artimanhas para maquiar as contas governamentais, pintando um Brasil que simplesmente não correspondia ao Brasil real. Em 2014, as pedaladas ilegais com recursos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES, alcançaram cerca de R$ 50 bilhões. Pura enganação apontada na decisão unânime dos ministros do TCU de 7 de 10 de 2015. Não há retórica que disfarce o fato de que as pedaladas são, no fundo, empréstimos que a União tomou com os bancos públicos, como aqui ficou muito bem esclarecido pelos advogados de acusação. O que é expressamente proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Por essa razão, o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas da Presidência da República referentes ao exercício de 2014. É importante observar que, mesmo os que alegam não se tratar de operação de crédito, compreendem que, ao pedalar, a intenção do governo era maquiar o resultado fiscal, ou seja, induzir o povo e seus representantes a erro de avaliação por falta de informações fidedignas. Durante a campanha eleitoral, querendo esconder a verdade a qualquer custo, a senhora presidente manteve a mesma postura ao afirmar. Citarei apenas alguns exemplos. Aspas, disse a então candidata Dilma, Não acreditem que o Brasil está numa situação de crise, na proporção que eles falam. A inflação está sob controle. Fecho aspas. Aspas, a renda do trabalhador cresce aqui no Brasil. No exterior, há desemprego e recessão. Fecho aspas. Disse ela também. Aspas, somos um dos poucos grandes países a apresentar superávit primário. Fecho aspas. Aspas. Tem coisas que eu não concordo, como mexer nos direitos do trabalhador e não abro mão, nem que a vaca tussa. Fecho aspas. Neste caso, a vaca tossiu, porque logo no início do seu governo, ela cortou 18 bilhões de reais de incentivo aos trabalhadores, no seguro-defesa, no seguro-desemprego, auxílio-doença. A tática surtiu efeito e 54 milhões, induzidos ao erro pelo discurso desonesto, votaram a favor de Dilma. Foi por uma margem muito pequena, mas a reeleição foi alcançada e o poder petista preservado. As práticas de 2014 se mantiveram em 2015, mas, como mentira tem perna curta, as escandalosas pedaladas foram descobertas e trazidas a público. E, como didaticamente demonstrado nos relatórios do senador Antônio Anastasia, elas configuram, sim, crime de responsabilidade da presidente, assim como a edição de três decretos de crédito suplementar, sem a devida autorização deste Parlamento, como exige a lei. O rito adotado ontem não permitiu a réplica, senhor presidente, o que facilitou a tarefa da presidente afastada Dilma Rousseff, que não respondeu pergunta alguma, apenas repetiu um mantra, o qual havia ensaiado, Por isso, aproveito esse momento para repetir as perguntas que a presidente Dilma deixou de responder. Um, presidente, durante a campanha eleitoral de 2014, a senhora não sabia da grave situação da economia nacional? Segunda, a senhora não teve noção de que tomaria, logo após a eleição, as medidas que na campanha atribuía ao seu adversário? Três, respondendo ao senador Reguff, vossa Excelência disse, aspas, eu não assino decretos para os quais eu não tenho a certeza de que as áreas técnicas que asseguram o funcionamento do governo não deram, de forma clara, de forma explícita, sua concordância. No entanto, senadora Simone Tevitt, em 2006, como chefe da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, a presidente Dilma votou favoravelmente a compra de 50% da polêmica refinaria de Passadena. Depois, ao justificar a decisão, disse que, aspas, a autorização para a compra dos primeiros 50% havia sido feita com base em informações incompletas, fecho aspas. Aí eu pergunto, em qual das duas Dilmas o povo brasileiro vai acreditar? A que só assina com os pareceres ou aquela que se contenta com informações incompletas? Senhoras senadoras e senhores senadores, economia é credibilidade. Sem credibilidade não há investimento, não há confiança, não há crescimento. Hoje é um dia histórico, senhor presidente e ministro Lewandowski, que marca o início de um período de recuperação do País. O Brasil vinha passando por uma gravíssima crise de credibilidade, pois ninguém mais acreditava que o governo Dilma tinha quaisquer condições de retirar o Brasil da crise em que o próprio PT o colocou. É um momento de transição, fim de uma era e início de outra. Reafirmamos a força de nossa democracia, com a condução exemplar de um processo delicado e traumático, como o impeachment. Escrevemos mais um capítulo da nossa história. Tudo isso em meio à maior operação anticorrupção que o País já viu. O Brasil amadureceu, continua amadurecendo e o resultado desse processo de impeachment indica que estamos no caminho certo. Por tudo isso, gostaria de deixar clara a minha convicção de que a presidente afastada cometeu, sim, crime de responsabilidade e, portanto, voto, sim, pelo afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff. Dilma, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Muito obrigado, senhor presidente.